Olá pessoal, vamos continuar o jogo até o Transilvânia. Vou querer jogar com a múmia, que você que foi jogar com a múmia. Vamos ver, está disponível hoje. Bora lá ver, clicar, monstros. Fechado, coé, coé, coé. Nenhum está aberto e para desbloquear tem que ter muito diamante. Olha, aqui dá para ver as habilidades. Toque no botão saltar novamente enquanto estiver no ar para fazer mais, mais alto. Legal! Perfil, uma líder de nascença. Maves tem 114 anos e está sempre pronta para se divertir. Essa menina se chama Maves. Vamos lá. Vamos ver esse caixão aqui. Deixa eu ver se a gente pode ganhar. Vamos ver qual presente medonho. Sem moedas. Vamos resgatar. Nossa! Tem! Vamos começar. Ah, e isso aqui? O que é? Malves, aqueles lobinhos malditos destruíram meu lindo hotel. E é tudo culpa sua. Meu Deus, que horror! Aí ela, preciso resolver isso o quanto antes, Tio Gene. Vambora. A gente foi para outro setor agora. A gente foi para o hotel. Estou achando que é isso. Não estamos mais no setor 6. Caramba! Eu que estava nesse, eu estava nesse, ó. Deixe-me mostrar como arrumar os quartos. Vamos lá. É isso. Reforma o quarto todo para receber um presente de reforma. Reforma você, então. Vou reformar você. Porque você já sabe. Pegue essas moedas para começar. Pegue as moedas. Isso. Vamos substituir os móveis quebrados. Vai lá. Compra. A gente tem moedas. A gente tem moedas. Isso. Olha só. Que doideira. Uns monstros com cara doida. Concluía. Massa. Agora. Vamos colocar mais móveis. Vamos. Bora lá. Reformar. Esse daí. Ok. Jogue mais algumas fases. Enquanto os zumbis terminam as reformas. Tudo bem. Tudo bem. Por favor. Sem jogar, tá, mãe? Ó. Concluir nível. Menos de um minuto. E marque oitenta pontos. Mas o teste deve ser difícil. Olha lá. Vamos lá. Tem morcegos ali. Vai, vai, vai. Nossa, que bom que você pulou, né, mãe? Planta caindo. Eu consigo. Essa pode cair. Oba. Quase caiu. Eu achei que ela fosse cair na lama. Aquela é uma gosma, né? É uma gosma, né? Ai, esse negócio aí. Deus me livre. Ai. Ai. Pera, vamos, pera. Ai, meu Deus. Tem mais de um minuto, meu Deus. Meu Deus. Ah. A gosma vai aparecer monstro, hein? Não sabe. Quando tem essa gosma aí é porque vai aparecer. Como você sabia, meu Deus? Ai, meu Deus. Quando fica baixo assim. Fica mais difícil. Ó, a gente tem que pular aqui embaixo pra poder pegar o prêmio. É, se fosse assim, vai a gente pegar. Será que tem mais? Que legal. Tem que encostar nele, mãe. Uia. Uia, quantos prêmios. Eu não sabia que a gente tinha feito isso. Ó, tem tipo um escudo protetor, você tá vendo? Massa, maravilhoso. Deve ser pra nenhum bicho pegar ela, deve ser. Maravilha. Isso mesmo. Porque a... Será que é isso? É. Você viu? Encostou e não pegou. Conseguimos! 100 mil monstros! Mas não vai ser todas as estrelas, porque a gente passou de um minuto. Vai ser uma assim, ó só. Eu acho que vai ser duas. Que monstruoso! Ó, agora o sete. Sete! Ih, tem que encontrar o lobinho, hein? Muita sensação. Você me fala quando tiver lobinho, que eu mostro não o lobinho, hein? Sossurado. Encontra o culto neste nível, o lobinho. Você precisa se encontrar pra ir pra próxima fase, nível 16. Anda mais um pouquinho, senão ela vai cair. Cuidado, deixa ela voltar. Vai, 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 anda, anda! Rápido, rápido! Rápido, anda pra ela sair desse negócio. Isso. E se espera. Pronto. Vai, anda e pula! Agora vai esperar, espera. Sem querer, tá, mãe? Tudo bem! Não desista! Tudo de novo. Tudo de novo. Espera aí, hein? Anda, 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 anda! Antes que os ferros peguem você. Vai. Agora, anda, anda! Pula! Isso! Isso! Ei, eu matei o bicho. Matei o bicho. Ai, meu Deus! Sai, bicho, vai! Agora ela vai subir. Agora é pra lá de cá. Vai ir. Não, espera, espera, espera. Não anda, não. Espera, espera, espera. Isso, vai. Agora cuidado com a planta. Tem que pular, vai ter que pular. Mãe, elas são muito altas, tá? Tem que pular e andar ao mesmo tempo. Mãe, eu vou aí andando. Já era! Ai, eu estou super bem nesse jogo. E eu não sei por que eu estou tão mal aqui nesse... Olha. Pula, anda! Pula! Obrigada. Quando eu ver o lobinho, eu vou falar pra você pular, tá? Não pular não. Não pula, tá bom? Uai, mas como é que faz... Ai, agora eu entendi. Mas como é que eu faço pra sair daqui? Não sei. Vamos lá. Vamos lá. Ua! Ai, isso aqui lindar e caiu. Nossa, difícil. Muito difícil. Olha. Esse negócio afiado é um negócio maior. E agora? Pra onde que a gente vai? E até agora eu não estou vendo o lobinho nenhum. Ai, meu Deus. Não, não acredito. Vou ter que esperar tudo novamente. Ela está virada para o lugar errado, por isso. Eu vou virar ela para cá. Porque quando descer eu já consigo rapidamente sair com ela. Agora? Uh, pegou. E o lobinho? Você já viu algum lobo? Não. Por enquanto? Por enquanto ainda não. Ai, meu Deus. Que medo. Olha o lobinho. Pegamos o lobinho. Uhul. Eu acho que a gente pegou, né? Porque a gente pulou em cima da cabeça dele. Ufa, Lelê. Deixa eu ver como é só uma. Pegamos. Isso aqui vai ser o seu. Fase. Oito. Oito, né? Como é que dá uma fase do seu? Só uma estrelinha. Mas pelo menos a gente pegou o porquinho. O porquinho não. O lobinho. Depois a gente bota o óculos. O que que a gente faz? Não sei. Eu acho que é bom pegar. Não consegui ver escrito. Ah, meu Deus. Mas coleta. Coleta. Isso. Agora pula esse negócio aí. Eu não consigo pular tão alto assim. Consegue. Vai, vai. Pula de novo. Isso. Tem que pular duas vezes. Aperta duas vezes que ela vai mais alto. Ih, aquela baratona lá. Vai, vai. Mãe, você pode bater a barata? Eu não sei, não. Você jogando e você tem que jogar, filha. Ah, não, mãe. Tem que pular em cima da barata. Pera aí, rapidinho. Vamos pegar esse negócio ali. Pronto. Agora é com você. Eu não sei pra onde que a gente vai parar. Vai. Tem um ovo de dragão ali. Não, ele perde a vida. Tem que pular bem em cima do ovo de dragão. Senão ele faz a gente perder a vida. Coragem. Eu vou conseguir. O que que ele faz? Sei lá. Ele faz perder a vida. Ó, vai, 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 vai. Vai. Pra onde que a gente tem que ir agora? Ai, minha Nossa Senhora. Pra onde que vai voltar? Ela tá voltando. Voltando. Vai, pula. Tinha que ter pulado ali. Eu vou poder pegar aquele troço. Ó, calma. Calma. Ela vai voltar ali e você pula. Calma. Agora, quer ver, ó. Quando ela descer ali, você pega. Vai, vai. Vai. Isso. Pega. Pega esse negócio aí que é importante. Isso. Agora você pula nesse negócio ali. Ai, mãe. É muito... Cada um era pra poder cada um fazer uma fase. Mãe, por favor. Não, porque não dá pra ficar pegando e te devolvendo toda hora. Quase, mãe. Vencemos. Com mais duas. Pô, trabalha em equipe. Quantas estrelinhas será, hein? O que pode fazer trabalha em equipe? Só uma estrelinha. Próxima fase. Ai, ó. Tá vendo? Uia! Que legal! Ah, mas vamos voltar no hotel aqui, ó. Eu tava pedindo pra gente voltar pra fazer alguma coisa. Deve ter terminada uma parte da reforma. Olha lá, vamos ver. Eles terminaram? Concluí! Uau! A Lídia raramente aprecia qualquer coisa. Mas ela vai gostar da variedade. Continue ganhando estrelas para montar móveis melhores. Vamos reformar? Aperta aí. Sim. A cama tem que ficar maravilhinda. Vamos ver que dinheiro que a gente tem. Olha que cama bonita essa daqui, ó. Ou essa daqui? Qual das duas você prefere? É, tem que ter dois andares e eu não vai dormir em cima. Uia! Vamos acelerar as coisas. Como é que faz pra acelerar? Assistir um vídeo. Ah, ficou sozinho. Ó, que lindo. Este quarto está quase terminado. Vamos escolher uma boa camada de tinta. Vamos, vamos pintar. Deixa eu ver. Que tal um... Ficou muito escuro. Ai, ficou bonito. Bem iluminado. Só que a cama não vai dormir assim. Vamos acelerar as coisas? Sim. Olha, 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 olha. Você tem um talento natural para reforma. Seu pai ficaria muito orgulhoso. Parabéns, hein? Ó, fez. Eu vou jogar com ele. Você vai ganhar. Você vai jogar com ele. Eu queria jogar com ele. Acho que você pode seguir por conta própria. Obrigada. Obrigada. Reforma os quartos abaixo para desbloquear. Ganhe recompensas incríveis ao reformar os quartos. Vamos reformar. Primeiro esse aí. Primeiro o quê? Esse aí. Vai. A gente... Cadê? Esse aqui. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa escrivaninha aqui, ó. Isso. Ficou lindo. Acelerar. Acelerar. Vai ter que usar um diamante. Agora aqui, ó. Essa parte daqui. A gente tem uns sofazinhos. Acelerar. Assistir um vídeo. Tem vídeo. Agora esse aqui, ó. Vai lá. Me ajuda. A gente já escolheu. Vamos botar essa cama aqui agora, porque a gente não é uma cama diferente. Porque esse não é o quarto mais daquela menina, não. Não. Esse é o quarto da mãe da menina. E do pai. Agora pinta. Agora você que vai escolher a cor que você quiser. Olha que lindo. Que lindo. Isso. Acelerar. Acelerar. Agora vamos ver os presentes? Sim. Resgatar. Que abelhinha é essa, será, hein? O que ela faz? O que ela faz, hein? Que lindo. Ficou com a toalha só. Adorei. Ó. Desbloqueamos. Depois a gente continua. Vamos lá jogar pra ganhar mais dinheiro. É forma desse quarto. Isso aí. Vai ser um grandissíssimo hotel. Nove. Tem lobinho. Vai ser eu. Então vai ser você. Mas vamos trocar. Vamos selecionar Ramonha. Mas vamos ver primeiro como que é ele. Pedro arrota e destrói armaduras e monstros. Toque no botão disparar. Ele começa com mais dois corações. Perfil. Pedro sempre age como uma criança que ingeriu muito açúcar. Ele é despreocupado e nunca recusou comida grátis de nenhum tipo. No entanto, toda essa comilança o deixou cheio de gases. Ainda bem que seus arrotos podem afastar qualquer um que esteja no seu caminho. Pode ser ele? Pode. Beleza. Que aí ele arrota em todos os monstros. Bora jogar. Tem que coletar dez negocinhos daquele lá. Aí, ó. Isso aqui. Peraí. Deixa eu ler primeiro. Este é o buscador. Ele ajudará a encontrar colecionáveis escondidos por todo o hotel. Maravilha. Vambora. Olha lá, ó. Tem que buscar isso aqui, ó. Ele tá mostrando pra você que tá ali, ó. Beleza. Pegou. Legal. Agora tem que pular bem alto. Você tem um lobo, hein? Lembrando. Mas eu não consigo pular tão alto. Deixa eu ver. É, a gente não consegue pegar esse agora nesse momento, não. Mas a gente pode fazer isso daqui, ó. Ah, e agora... Ovo de dragão. Ó, peraí. A gente pode pular lá em cima do morcego agora. Agora, calma. Entendeu? Pegamos. Aí a gente volta aqui. Aí depois eu deixo com você, tá legal? Não. Então, agora é você. O ovo de dragão, não sei matar, não. Agora é você. Se o ovo de dragão anda, se ele andar tem que ser rápido. Não, mãe. Eu não sei, então. Já que ele anda... Não, eu não sei se ele anda, não. Ah, não. Ele só pula. E com as suas garrafas... Pronto. Chegou a rota, que bora. Vai. Só que é nojo a rota, não é, mãe? É, bem nojento. Vai, 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 vai. Isso. Nossa, porra. Vai, pula. Vai, vai, pula. Vai pra frente. Isso. Ah, se ele ficar parado aqui... Tá tranquilo. Ai, o que você fez? Eu não entendi. Eu já vou virar quando tiver nessa aqui, ó. Tá bom, mãe. Entendi. Isso aí. Oh, meu Deus. Fiquei doida, mãe. Fiquei doida. Por que que tu ficou doida? Tem que reanimar. Doeu. Gente, eu vou continuar jogando. Continue. Muita tensão, hein. Tá bom. Muita tensão nessa hora. Gente, ai, gente. Eu vou ter que ser rápido aqui, hein. Pula. Pulando. Tá pulando. Tá pulando. Já virou isso aí. Você é esperta. Ai. Nossa. Ai, que bom que eu consegui, hein. Vixe, Maria. Mas como é que a gente vai conseguir pular isso aqui? Você consegue, Luísa? Eu acho que não. Ai, meu Deus. Um, dois, três. Pensamento positivo, ó. Pensamento. Consegui. E essa abelhinha que fica atrás de você ao invés de ficar na frente? Será que ela tá querendo dizer que a gente tá indo pro lugar errado? Será que você tá indo pro lugar errado, Luísa? Sei lá. Porque foi esse negocinho que bom. Não, ela tá aqui. Legal. Problema, não tem aquele negócio. Ui. Ui. Peraí, vamos esperar. Pula, pula, pula. Calma. Pula, eu tenho que pular. Ai, ai, ai. Ai, eu pulei. Que bom, que bom. Ó, pegou, pegou, pegou. Quê? Pegou. Você conseguiu pegar. Você nem viu. Nem vi que eu tava pegando. Você quer que eu te ajude no ovo? Pode me ajudar, Luísa. E se eu errar? Você vai brigar comigo? Não. Ah, não, ó. Eu não vou ajudar no ovo, não. Vou cair nesse buraco. Porque a gente pegou mais um negócio. Pegamos quanto? Seis de dez. Olha lá. Mais um. Legal. Eu tô aqui. E agora? O que você vai fazer? Espera descer. Você vai querer ir pra cá ou vai querer subir pra cá? Agora que eu não sei. Gente, ali tem um ovo, né? Se subir ali, né? Aí vai ter um ovo. Ó, mais um. Aí vai ter um ovo, né, mãe? Ih, perdeu. Ai, morri, 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 morri. Mas não tem problema. Vai continuar, Luísa? Ah, vai eu jogando de novo, hein? O que eu vou fazer aqui? Agora? Opa. Tem que esperar aquele de lá, ó, pra poder subir nele. Opa. Aqui, dá pra pegar esse negócio. Ei. Ai, meu Deus. Quase, Luísa. Ixi, ó. Arrota. Arrota. Pra poder pegar o... Pra poder pegar o... Cortei. Que nojo. Que nojo foi no lobby. E o pior é que como é que a gente vai fazer pra sair daqui, ó? Ele vai ver tudo, tudo. Que lá não tem saída. Ele gosta de pular. Ai, meu Deus. Ai, que pena, que pena, que pena. Foi mal. O filho te ajudar, hein? E essa faixa aqui é difícil pra mim, hein? Bora esperar descer. Pula. Eu vou pulando, tá, gente? Não ficam perdoados assim que eu vou vencer. Conseguiu, viu? É só ter paciência, respirar fundo. Parabéns. Ai, que pena. Só que a gente só conseguiu pegar nove. A gente não conseguiu pegar dez daquele negócio. Poxa vida. É isso aí, pessoal. Quem gostou, dê o like. Se inscreva no canal. E tchau, tchau.